Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, esse é o Celebrando a Recuperação da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Eu sou o Sidney, um filho amado do Senhor, lutando contra baixa autoestima, procrastinação, timidez e outras tantas contas que o Senhor vai me mostrando durante a caminhada. Hoje nós teremos uma irmã que vai trazer para nós a reflexão sobre relacionamento. Ela é psicóloga e terapeuta. O nome dela é Mônica Borges. E no louvor nós teremos a Sid Araújo, que vai louvar para nós em teus braços. Vamos orar por elas. Deus querido, Deus amado, muito obrigado, Senhor, porque temos pessoas muito queridas, ó Pai, trazendo mensagem para nós hoje. Mensagem cantada e mensagem da Tua Palavra. Pai querido, que nós possamos ser abençoados, ó Pai, nessa noite, por esses momentos tão importantes para nós, ó Pai. Cubra de bênção, Senhor, a Sid Araújo, toda a sua família. Cubra de bênção, Senhor, a Mônica e toda a sua família. Pai querido, nós nos colocamos nas Tuas mãos para fazer a Tua vontade. Desejamos estar sempre, Senhor, solistas ao Teu chamado, Senhor, e cumprir os Teus propósitos. Perdoa as nossas imperfeições, livra-nos do mal, livra-nos, ó Pai, das setas malignas, ó Pai. Reverse-nos, ó Pai, com a Tua armadura, para que possamos resistir a todas as intempérias investidas do maligno. Perdoa os nossos pecados, Pai, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. Que Deus continue abençoando vocês grandemente. Meditem nessa letra, a letra dessa canção. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em Teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em Teus braços é o meu descanso 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em Teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em Teus braços é o meu descanso 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale Acharei conforto em Teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em Teus braços é o meu descanso 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Beijo, Quarta Igreja Estou aqui para compartilhar com vocês um tema muito interessante Relacionamento Relacionamento com Deus Relacionamento comigo E relacionamento com as pessoas Então eu quero mostrar para vocês Vou fazer uma pergunta Como é que Deus te vê? Como será que Deus te vê? Já parou para pensar? Então eu pesquisei três tipos de pessoas O seguidor, o amigo e o íntimo Será que Deus me vê como um seguidor? O seguidor acompanha Jesus de longe O reconhece como filho de Deus Contempla seus milagres Mas não busca uma aproximação maior Fica a uma certa distância O amigo Amigo é mais chegado Aquele que conhece melhor Que se aproxima Está por perto Está por perto nos momentos especiais e tristes Aquele que confia tanto A ponto de ter a experiência De andar sobre as águas De ver a transfiguração De ser separado para orar junto com o Senhor E temos também Aquele que é íntimo O íntimo Ele ultrapassa todos os obstáculos E chega bem perto Tão perto A ponto de reclinar a cabeça No peito de Jesus É para os íntimos que são revelados segredos Coisas que somente aquele Que estreita o relacionamento sabe Quem tem intimidade Tem confiança Conhece melhor Porque decidiu se aproximar Quem será que você é? Como será que Deus te vê? Como seguidor? Como amigo? Ou como íntimo? Então quem é íntimo Mergulha a fundo Alcança um grau de intimidade Muito maior do que o seguidor Ou um amigo No dicionário da língua portuguesa Diz que Íntimo A quem se é Estreitamente unido Por afeição e confiança E aí eu te pergunto Que tipo de relacionamento Você tem com o Senhor? É você quem escolhe O nível de sua intimidade com Deus Ser um seguidor Ser um amigo Ou ser íntimo de Deus Eu tenho buscado ser íntima de Deus Eu quero esse relacionamento Que eu tenho certeza Que vocês também querem Então Deus tem muito Para revelar para você Não se contente em ser Somente seguidor ou amigo Seja íntimo de Deus E teus olhos Contemplarão coisas maravilhosas Em Daniel 10,12 Diz assim Então me disse Não temas Daniel Porque desde o primeiro dia Em que aplicaste O teu coração A compreender E a humilhar-te perante O teu Deus São ouvidas as tuas palavras E eu vim por causa Das tuas palavras O Senhor dizendo a Daniel Então nessa passagem Daniel tem uma visão De uma grande guerra E isso muito impressionou Levando a jejuar E a orar por três semanas Para que ele tivesse Um discernimento espiritual Daquele sonho Então o discernimento espiritual É como se nós Olhássemos através Dos óculos Dos óculos do Espírito Santo E vendo o que ele quer Que vejamos Isso é ter discernimento espiritual Então quando Daniel Ele orou E jejuou Por três semanas Era isso que ele queria E que nós possamos buscar também Através do jejum E da oração O discernimento Do Espírito Então o relacionamento Com Deus O que O que você tem buscado Como é que Deus te vê Como seguidor Como amigo Ou como íntimo E agora nós vamos ver Como é Como eu Eu me vejo Como você se vê Quando você olha no espelho O que você vê através do espelho Então tem uma frase Conhece-te a ti mesmo É uma frase do grego Sócrates Que ela estava escrita na porta Da entrada do templo de Delfos Afim de estimular a reflexão Dos gregos antigos Então era como se fosse Um autoexame Dos próprios pensamentos e sentimentos Para perceber O quão ignorantes são E o quão ainda tem que aprender Então quando fala Conhece-te a ti mesmo É uma frase É uma frase Que na Bíblia tem um ensinamento Semelhante ao de Sócrates Que está em João 8, 32 Que vocês já sabem Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Então o autoconhecimento Não deixa de ser Uma busca pela verdade Então conhece Conheça a si mesmo O autoconhecimento Ele é fundamental Para convivermos melhor Com os outros Sem nos negligenciarmos Então quando você se conhece Você não tem a preocupação De agradar os outros E se anular Ignorando as suas necessidades Seus desejos Preferências e limites Isso gera uma relação Doentia de codependência Então quando você se conhece Você sabe Agradar as pessoas Sem se anular Quando você se conhece Você consegue contribuir E ser livre Independente Responsável Criativo Vivendo relações Construtivas E edificantes Então aprenda A se ouvir E saber ouvir o próximo Então como é que você Se você não consegue se ouvir Como é que você vai ouvir o outro Então qual é a diferença De ouvir e escutar Ouvir é aquilo que o nosso ouvido Ele capta Ele remete ao sentido audição E o escutar É o ato De ouvir com atenção Então na psicologia Além de ouvir Faz a escuta analítica O psicólogo Que é tudo aquilo que é falado Pelo paciente Nós psicólogos Que eu sou psicóloga Nós temos que conseguir Reter aquele discurso Que ele está passando Então nós temos que ter uma escuta analítica Não é só ouvir por ouvir Nós temos que ouvir com atenção Então é isso que nós temos que buscar Aprender a ouvir Utilizando o nosso órgão Do sentido que é a audição E escutar Que é ouvir com atenção Só que nós estamos vivendo Uma vida tão acelerada Em tempos de pandemia Tantas dúvidas Tantos questionamentos Tantas angústias Os aparatos tecnológicos Que nos leva a distração Que nos leva a ficarmos Desatento conosco mesmo A gente não consegue dar conta De nós mesmos De nos ouvir De ver o que a gente está sentindo O que a gente está pensando E que dirá o próximo Pois nós não temos mais paciência De ouvir o outro Porque a nossa vida é corrida A gente tem buscado Coisas no nosso dia a dia Que tem nos distraído E a gente não para nem para nos ouvir Então isso requer de nós o que? Calma e foco Para nos auto-observar Nos escutarmos Saber o que se passa em nosso interior E prestar atenção também no externo Nas pessoas que nos servam As pessoas que nós encontramos e conversamos Então saber ouvir é uma habilidade Muito importante para que nós possamos Estabelecer relações amistosas e saudáveis Além de aprendermos com as vivências do outro Com as experiências do outro Então para que nós possamos ter esse equilíbrio Que nós possamos ouvir e ouvir o próximo Nós temos que desenvolver a nossa inteligência emocional Então a inteligência emocional Ela vai nos ensinar a agir em momentos de dificuldade E melhorar os relacionamentos interpessoais Depende de como os pensamentos Os sentimentos e as atitudes são gerenciados Então se nós não tivermos A gestão dos nossos sentimentos e pensamentos Como é que nós vamos ter os nossos relacionamentos interpessoais Então indivíduos que conseguem Desenvolver a inteligência emocional São cada vez mais valorizados Isso porque esses indivíduos Eles conseguem reconhecer suas próprias limitações E quando ele identifica a sua limitação Ele trabalha para ser tolerante com as falhas dos outros Então são capazes de estar em permanente estado de vigilância Na busca pela excelência Por exemplo, você está em um ambiente Onde está acontecendo uma discussão Você com a sua inteligência emocional Você sabendo agir naquele momento de conflito Você consegue ter o equilíbrio Você consegue apaziguar aquela situação Porque você desenvolveu a sua inteligência emocional Então a inteligência emocional É uma ferramenta poderosa Para que nos apresente um ponto de vista Mais equilibrado sobre a vida Proporcionando o que? Uma autorregulação dos nossos sentimentos O equilíbrio Então quando buscamos a Deus E entendemos o que ele diz sobre ele e sobre nós Nossa identidade se torna muito mais sólida Ao mesmo tempo Nossa fé em Cristo Ela se fortalece Ela se fortalece E passamos a entender melhor Quem somos De onde viemos E qual é o nosso propósito aqui na terra E para onde iremos Isso é muito lindo É muito lindo Quando a gente encontra essa sintonia com Deus e conosco Então eu coloquei aqui Como desenvolver o autoconhecimento Primeiro Ler a Bíblia E entender a relação entre Deus Sua criação E o que ele fez pelas pessoas E o que ele fez por nós Entender qual foi o propósito de Deus Ao me criar e ao criar você A nos criar Refletir sobre sua personalidade E sobre suas ações Isso tudo você vai desenvolvendo o autoconhecimento Ponderar mais o que pensa a respeito de si E sobre o que está a sua volta E pedir a Deus Que sonde o seu coração E direcione para um conhecimento pleno Sobre ele e sobre você Isso é desenvolver o autoconhecimento Aí você me pergunta Mas Mônica por onde eu começo? Por dentro É de dentro para fora Enquanto você não se conhecer Como é que você vai ter um relacionamento interpessoal? E aí vem a parte de como as pessoas me veem Como será que as pessoas te veem? Então é uma reflexão Será que as pessoas te veem uma pessoa richosa? Ou as pessoas te veem como uma pessoa equilibrada? Então eu já falei sobre a inteligência emocional Então para você ter a inteligência emocional Você não pode alimentar o medo Você não pode alimentar a mágoa E muito menos alimentar a raiva Então quanto mais a gente Quanto mais queremos proteger nossas feridas emocionais Com aquela armadura Eu estou bem Eu sou equilibrado Mais ainda aumentamos essas feridas Porque você começa a sofrer Você começa a psicossomatizar Algo Aquela ferida emocional Ela vai para o corpo Ela vai para a pele Ela vai para o estômago Ela vai para a cabeça Então existem doenças psicossomáticas Que elas vão desenvolvendo Por conta daquilo que você não quer entrar em contato Que são as feridas emocionais E aí você não consegue ter uma inteligência emocional Para ter um relacionamento interpessoal Para ter um relacionamento interpessoal saudável Então essas feridas Elas acabam não cicatrizando Pois nosso passado de relacionamento Que não deram certo Se torna um padrão Então quanto mais desconfiamos das pessoas Quanto mais nos afastamos E não nos relacionamos com as pessoas Mas atraindo as pessoas De pouca confiança Então é uma crença que vai reger a nossa vida Se você teve uma decepção amorosa Se você teve uma decepção no seu trabalho Com um patrão ou com um amigo Você vai ficar sempre com o pé atrás Aquela frase Eu estou sempre com o pé atrás E aí você não dá a oportunidade Daquela pessoa se aproximar E você conhecer E ter um relacionamento saudável com aquela pessoa Então nós desenvolvemos a crença Que não temos sucesso nos relacionamentos E que não devemos confiar em ninguém Para que elas não nos magoem E não nos firam novamente Então como você não quer ser ferido Você se afasta E isso é ruim para você Você não consegue desenvolver um relacionamento Nem com Deus Nem com você mesmo E nem com as pessoas ao seu redor Então o que você pode fazer? Desenvolver a empatia Em 1 Tessalonicenses 4,18 Quando diz Consolar uns aos outros Você está desenvolvendo a empatia Quando diz assim Portanto Consolaivos uns aos outros Com estas palavras Com palavra de amor Com palavra de esperança Então a empatia É uma das palavras e comportamentos chave Em todos os tipos de relacionamento Entender o que o outro passa Como ele se sente E com isso buscar ajudá-lo com recursos Que estiverem ao seu alcance Você não pode ir além Daquilo que você não pode Então fará com que as suas relações Deem um salto incrível De melhoria Então lembrando Que você pode e deve se colocar no lugar do outro Sim Devemos sim ter empatia Mas não podemos esquecer Dos nossos próprios anseios E expectativas Então já que também Nós somos importantes Nessas relações E vai desenvolvendo Essas relações que nós vamos desenvolvendo Ao longo do caminho Então quando a gente está Você Seu relacionamento com Deus Seu relacionamento com você Consigo mesmo Aí tem você Mais o outro Forma o que? Um relacionamento interpessoal Em Salmos 133 1 diz Ó Quão bom e quão suave é Que os irmãos vivam em união Então viver em comunhão com os irmãos Isso é um relacionamento interpessoal Então relacionar-se bem com as pessoas Não é uma tarefa fácil Porque cada um Cada indivíduo Tem suas próprias características e gostos E nem sempre isso É bem aceito entre as pessoas Então aquelas pessoas Ai não me dou bem com aquela pessoa Não, você tem que aprender a lidar Com as características E com os gostos das pessoas É por isso que o ato de se relacionar Com diferentes grupos De uma sociedade Ele é avaliado como uma habilidade Chamada pelos especialistas De relacionamento interpessoal Será que você tem um bom relacionamento interpessoal na igreja? No seu trabalho? Na sua própria família? Se você não consegue se relacionar com as pessoas Você tem que buscar a empatia Você tem que buscar o autoconhecimento E você tem que aprender a relacionar com o outro E aceitar as próprias características do outro Então o relacionamento interpessoal É um processo de comunicação No qual envolve o que? O intercâmbio de informações entre duas ou mais Então são A sua bagagem cultural A sua formação pessoal e educacional O seu histórico familiar Vivências pessoais e emoções Por exemplo, num relacionamento conjugal Quando você casa Você tem a sua bagagem cultural E o seu cônjuge também tem a bagagem cultural dele Usar as emoções A formação pessoal Cada um vem treinado De uma família diferente E aí você vai morar debaixo de um mesmo teto Você vai se relacionar com esta pessoa E aí como é que fica? Você vai tentar mudar o outro? Será que dá certo? Será que você vai assim Não, quando eu casar o meu marido muda Não, quando eu casar a minha mulher vai mudar? Será que você consegue mudar o outro? Então você tem que aceitar o outro E o que nós temos que fazer? Mudar a nós mesmos Quando a gente muda Automaticamente o outro muda E nós temos que aceitar a mudança do outro Em 1 Timóteo 5, 1, 2 Ele diz nesse capítulo Que nós devemos tratar as pessoas Com respeito e com equilíbrio Então desde que nascemos Estamos passando por mudanças Por mais que uma pessoa tenha um temperamento estável Ela passa por significativas mudanças Ao longo da vida dela E consequentemente Os relacionamentos também vão modificar Então ser flexível Então ser flexível As mudanças Contribui muito para o crescimento E o amadurecimento Então vai transcendendo a resistência Para se renovar E melhor se adaptar As transformações que ocorrem na vida Então eu quero deixar com vocês aqui Uma palavra Que se encontra em Colossenses Capítulo 3, versículo 14 Acima de tudo, porém Revista-se do amor Que é o elo perfeito Que nós possamos hoje aprender Que para dar amor Precisamos ser esse amor Estamos chegando ao final Desse momento de culto Culto cantado Culto da palavra Agora, Senhor, nos prepara, Senhor Para uma semana, Senhor Ricamente abençoada Nos deixa, Senhor Sempre com esse sentimento gostoso, Pai De ouvir louvores maravilhosos De ouvir palavras tão edificantes Como foi dessa noite Eu queria deixar um versículo Para a meditação dessa semana Que está na primeira carta Do apóstolo João No capítulo 4, versos 11 e 12 Diz o seguinte Amados Se Deus de tal maneira nos amou Devemos nós também amar uns aos outros Ninguém jamais viu a Deus Se amarmos uns aos outros Deus permanece em nós E o seu amor é em nós Aperfeiçoado Tenhamos uma semana Abençoada No nome de Jesus Tchau 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 Tchau